Estamos de volta ao vivo do Complexo Cultural do Porto Seco, mostrando pra você o desfile das escolas de samba do Grupo Intermediário do Carnaval de Porto Alegre e região metropolitana. Ainda está deixando a avenida aqui, Unidos do Guajuviras, uma escola de canoas e se prepara pra entrar na avenida a Academia de Samba Praiana. Já está acontecendo lá a concentração e o Pia está por lá, mostrando então o que está acontecendo por aí, Pia. A Verde Rosa já se prepara aqui na concentração Academia de Samba Praiana. Essa escola, Newton Silva, foi uma das primeiras aqui em Porto Alegre a fazer o desfile ao estilo das escolas do Rio de Janeiro, com alegorias, com alas, com fantasias, assim como as escolas do Rio de Janeiro. Daqui uma semana, no dia 10, a escola completa 54 anos, uma das primeiras escolas aqui de Porto Alegre junto com acadêmicos da urgia. Interessante também que essa escola, ela foi fundada pelo um dos fundadores, foi o Jiba Jiba, grande Jiba Jiba, músico, compositor, ativista social que faleceu há um mês atrás, grande respeito aí à memória do Jiba Jiba. E outro personagem importante pra essa escola é o Valdemar Pernambuco, que também foi diretor de bateria da escola na década de 70 e 80, foi muito importante o carnaval de rua com os blocos como Banda de Cá e também Rua do Perdão. Agora, por falar em inovação, a escola tá com uma inovação que são dois mestres de cerimônia com a Porto Estandarte. O que que muda dois mestres de cerimônia acompanhando a Porto Estandarte? O modo de conduzir, né, quanto mais pessoas ali e tal, mas a maneira de ter dois mestres de cerimônia é mais de prestigiar o trabalho dela, né. É a primeira, a Porto Estandarte mais nova do carnaval, então nós como amigos, ele como padrinho, temos prestigiar o trabalho dela. Essa escola, Nito Silvio, já foi cinco vezes campeã do grupo especial, três vezes no grupo A, e é uma da comunidade carnavalesca, é uma das grandes favoritas pra voltar pro grupo especial. Vamos falar, a gente falou com o Carlos, a Laura aqui e o Luiz. E Laura, o que que muda na hora de tu bailar com dois mestres de cerimônia? Na verdade não muda em nada, né, até porque os dois iam me passando toda a segurança necessária pra eu passar na avenida. É teu primeiro desfile? Não, é o meu quinto carnaval com a Praiana. Bom desfile pra vocês. Muito obrigada. Newton Silva é com você. Pois é, enquanto a Praiana se prepara pra entrar na avenida, lá na dispersão, a Unidos dos Guajuvilhas tá saindo. E quem tá lá é a Thaís Baldasso. Thaís. Newton, eu estou aqui com a madrinha da bateria, a Kathleen, que tem só 22 anos, mostrou muito samba no pé, empolgou o público que confere a terceira noite de desfiles aqui em Porto Alegre. Mas olha, essa menina aqui sabe dançar há muito tempo já, tá há 10 anos na mesma escola e tu moras no lado da quadra, Kathleen. Quer dizer, não tem como não saber sambar, né? É verdade. Eu saio há 10 anos na escola, moro bem do ladinho da escola, então não tem como não sair, né? Escuto barulho, saio correndo, vai lá, veste a roupa, já tá ensaiando já. Pra quem assiste o desfile de vocês, a gente também se empolga. Mas pra quem tá na escola, tá vivenciando isso no coração, ensaiando há tanto tempo, como é que é desfilar pra um público desse? Não tem palavras, né? É uma emoção muito grande, é uma coisa que vem de dentro, que não tem como controlar, é todas as sensações junto. Mas o mais bacana é tu ver o sorriso nas pessoas, pessoas admirando o que tu tá fazendo, se empolgando junto, mesmo não sendo da escola, mas acaba se empolgando. Isso é muito legal. Kathleen, tô querendo aprender a sambar, me ensina aí quais são alguns passos pra mostrar pra esse público da TVE. Olha ali, ó. E Newton, acho que eu vou ter dificuldade pra aprender. Não, não, mas aprende, aprende. Obrigada, Kathleen, sucesso. Eu também vou começar a fazer aula de samba aqui pra ver se começa a sambar também aqui do Camarote, mas se bem que aqui, a gente tava vendo ali, nova geração, né? A Rainha de Bateria, lá atrás, na concentração, a gente viu também a Porta Estandarte, super jovem. É. Isso é muito interessante, porque olha como é. A Laura, ela já vem há quatro ou cinco anos consecutivos como Porta Estandarte da Praiana. E ela tem apenas 18 anos. Então, ela começou muito novinha. Com 14, 15 anos, ela já tinha essa responsabilidade de ser a primeira porta-bandeira, desculpa, a primeira porta-estandarte de uma escola extremamente tradicional e uma das mais antigas do Carnaval de Porto Alegre, que é a Praiana. E ali, tava aparecendo com ela o Carlos Henrique, que é passista da Unidos de Vila Isabel de Viamão, ao lado o Luiz Augusto, que é um grande figurinista, o Sérgio também sabe, que já trabalhou com ele várias vezes, já trabalhou pra várias escolas. E lá na dispersão, eles conversaram com a Kathleen, que é passista do Carlos Henrique na Unidos de Vila Isabel. Então, essa conexão é muito legal, que são pessoas jovens, que estão vindo pro Carnaval, desfilam no grupo especial e vendam essa força pros amigos nos grupos intermediários. E isso é muito bacana, né? A nova geração, né, Sérgio? Chegando por aí. É, não tem nem dúvida. A renovação é fundamental. Não tem como. Isso aí é a lei da vida. Sabe, todos nós temos um código de barra com prazo e validade. Não é? Entendeu? Na medida que a gente vai passando pelas catracas da vida, a gente vai passando esse código barra, passa. Vai passar. Não? Fica. Vai. E assim vai. Essa renovação, entendeu? Tá aí a Kize, que é de uma nova geração, a mãe dela de uma geração, da minha geração, entendeu? A grande Onira Pereira. Tá aí a Kize, tá aí a Gislaine, não é? Tá aí essa meninada toda que tá vindo. Tá aí o Júnior, entendeu? Que saindo em bateria da escola de samba. Tá aí o Cauã, entendeu? Filho da Kize, vindo junto à harmonia da escola de samba. Então, essa renovação, esse sangue novo. A Laura é o maior exemplo disso. A Laura é a própria situação daquilo, entendeu, que nós temos que investir e apostar no Carnaval. Nós precisamos de novas lauras, nós precisamos desta nova geração, nós precisamos deste sangue novo. E isto serve para estandarte, bateria, enredistas, qualquer quesito, qualquer função dentro do Carnaval. Precisamos formar e qualificar esta geração que tá surgindo. Bom, e o Pia tá lá na concentração com mais informações, esperando esse início de desfile da Praiana. Pia! Newton Silva, estamos com o intérprete Robinho Sorriso. Qual a principal característica do samba enredo da Praiana deste ano? Boa noite a todos da TVE. A característica do nosso samba é uma pegada forte, de uma levada bem rápida, pra dar aquela empolgação que todo mundo precisa. Mas o samba também tem um balanço gostoso no meio, que vai deixar todo mundo contente, alegre. Ele é bem extrovertido, mas a pegada é bem acelerada, a pegada é bem pra frente mesmo. E a morte do Giba Giba deixou todos vocês muito abalados, né? Uma figura importante pra Praiana, né? Pra Praiana, muito importante, pro carnaval, né, cara? Isso aí pegou todo mundo de surpresa, assim, porque a gente tá em pleno carnaval. Quando vê, recebe-se uma notícia que aquilo naquele instante choca. E até tu recuperar aquela vontade toda, a gente ficou muito triste, a gente fez várias homenagens. E hoje esse carnaval a gente vai oferecer pra ele, Paulão da Tinga também, o cara que faleceu também. E é onde eu comecei com ele, entendeu? Quero deixar um abraço pro Paulinho Durão, a gente até tava aguardando o pai do Bruno, que tá até na nossa frente aqui. Quero deixar um beijo a todos e a homenagem pro Giba Giba e o Paulão da Tinga, que foi um dos meus propostores, hoje eu estar aqui. Rubinho, bom carnaval pra vocês. Obrigado e um abraço a todos. E aí vem, segura que vem a Verde Rosa! É com você, Nilton Silva. Olha só, o pessoal tá se preparando, se preparando lá na concentração da Praiana. A gente falou aí do grande Giba Giba, Sérgio, o cara que foi um grande pesquisador do Supapo, né? Que é um instrumento de percussão bem característico aqui do Rio Grande do Sul. É, não tem nem dúvida, entendeu? Fundador da Praiana, Pelotense, sabe? Uma marca, uma história, entendeu? Um registro. E esse registro, entendeu, tem que continuar. Essa história tem que continuar. E tomara que surjam outros tantos gibas, entendeu, pelo nosso caminho. Porque, como eu disse, é uma história, é uma referência. E toda essa história, todas as referências, a gente tem que cultuar e tem que homenagear. E lá na concentração, daqui a pouquinho, acho que agora, né? Vai ter o Grito de Guerra da Praiana. Piá! Nilton Silva, o intérprete Rubinho tá se preparando aí pro Grito de Guerra. E outro fato importante que a gente pode ressaltar aí, que o nome da escola veio de uma cafeteria, onde os fundadores se encontravam na rua da praia, né? Então, eles estão aqui, como vocês viram aí, o falecimento do Jiba Jiba marcou muito, né? O Jiba Jiba, defensor do supapo, né? Agitador cultural, músico e compositor. Se prepare agora pro Grito de Guerra. Vamos lá, então. Piá, me diz uma coisa. Você tá aí na concentração, tá? Como é que você tá vendo a Praiana aí? O que você tá encontrando, tá percebendo da escola? Nilton Silva, dá pra perceber aqui que tá todo mundo muito empolgado, a escola tá organizada, parece que tudo que foi planejado tá dentro do conforme e tá previsto aí um grande desfile. Que legal, Piá! Então fica aí acompanhando pra gente, né? E daqui a pouco chama, então, quando o pessoal estiver pronto, preparado pro Grito de Guerra. E esse início de desfile da Praiana, a Praiana, que é a quarta escola que a gente vai ver desfilar aqui, né? É, e a gente tem uma expectativa muito grande, porque ela é a escola que desceu no ano passado, né? Do grupo especial pra esse grupo intermediário. É uma escola muito tradicional do Carnaval de Porto Alegre. Traz essas cores clássicas, que são as mesmas da verde e rosa do Rio de Janeiro, que é a Mangueira, né? E ela vem prometendo um Carnaval muito desafiador, inclusive porque hoje o presidente da Praiana é o Miro Leal. Mas por muito tempo ela foi presidida pelo Humberto, que também vem dessa geração do DNA do Carnaval, porque o pai dele também foi presidente da Academia de Samba Praiana. Então, assim, do meio, do final do ano pra cá, ele resolveu, eles resolveram montar um departamento de Carnaval, ele retornou pra dentro da escola, tava ligando pros carnavalescos, inclusive ligou pra mim, ligou pra várias pessoas de dentro do Carnaval, convidando as pessoas a participarem dos ensaios da Praiana e que trouxessem, na verdade, que viessem pra lá pra ajudar a Praiana a subir pro grupo especial. Então, isso foi muito carinhoso, muito humilde da parte dele, de fazer com que as pessoas participassem desse projeto e desse processo de desenvolvimento da Praiana. Então, hoje a gente vai ver aí a Academia de Samba Praiana trazendo todo mundo que já é tradicional da verde e rosa daqui do Rio Grande do Sul. Sérgio, qual é a expectativa aí? Na realidade, a Praiana, no ano passado, tomou um soco na boca do estômago, na gíria, né? No popular, porque a Praiana gastou muito no seu Carnaval do ano passado. Era uma aposta muito grande e aí quando deu o baque que deu, a Praiana sentiu, ela acusou o golpe. Realmente ela acusou. E ela começou, tão logo passou o Carnaval, a procurar algumas pessoas para trazer para dentro do seu Carnaval. Cito uma, a Aninha, que durante muito tempo militou na Vila Isabel, diretora de destaques, trabalhando dentro do grupo show. A amiga pessoal do Miro, o Miro foi buscar a Ana para tentar começar a organizar alguns passos. E assim, aos poucos, a Praiana tentou a começar a sua recuperação. E com a vinda do Humberto, como a Kise muito bem frisou, até porque o Humberto é bem conhecido dentro do meio e tal, tem amizades. Começou realmente a busca, entendeu? De amigos, realmente de amigos, para tentar, junto com o Miro, reerguer a Praiana. A Praiana que vem aí, é uma Praiana que também trabalhou quieto, que também trabalhou com muita dificuldade, até porque, em função das obras da Copa do Mundo, a sua quadra foi atingida, mas é uma Praiana renovada. É uma Praiana que a gente tem uma expectativa muito grande. Então vamos lá para a concentração, ouvir o Robinho Sorriso. Vai lá, Robinho! O que é o Thiago? A CIDADE NO BRASIL Não te assusta, só respeita meu compadre Ah, eu sou praiana Ah, eu sou praiana Ah, eu sou praiana Ah, eu sou praiana